Lele e Léo Fernandes fora do Mundial, pessoal! Eu sou o Rafael Seri, estou vindo aqui trazer a relação dos jogadores que o Fluminense vai mandar para a Arábia Saudita para a disputa do Mundial. Daniel está dentro, Thiago Santos, além daqueles outros destaques que você já está acostumado a acompanhar nos principais jogos do nosso Fluminense. Então, aqui a lista para você à disposição e também no netflow.com.br ou baixe o nosso aplicativo na App Store e no Google Play para ler também toda a lista completa, mas está aqui para você, todo mundo que vai estar presente. Saudações, tricoloros!